Foi muito chocante, apesar de esperar o que podia acontecer pelas notícias, foi muito impactante, porque eu tenho, todo mundo sabe que eu sou dependente químico, fiquei internado um ano, estou muito bem, não bebo, não fumo, estou distante das drogas, mas eu tenho umas regras que eu tenho que colaborar para que eu me mantenha. Eu não corro hoje riscos de recaída usando drogas, mas eu corro riscos de recaídas emocionais, então no meu tratamento que eu faço hoje ainda, eu tomo antidepressivo, eu tomo ansiolítico, eu tomo antipsicótico, eu tomo estabilizador de humor, tudo isso para que eu não tenha queda emocional, porque eu fiquei muito tempo congelado por causa das drogas e quando eu voltei limpo, comecei a ver a vida como ela é, as emoções para mim batem muito forte e eu não fui no velório do Pelé exatamente por isso, porque eu tenho essa regra, eu não vi meu pai no caixão que morreu em 2020, eu não vi minha mãe, não vi o Sócrates. A última pessoa foi o Marcelo Frommel, lá em 2001, mas também, eu vi assim, mas não tenho, mexe muito comigo, qualquer notícia, qualquer notícia de Gal, chorei muito, Jô, Rolando Bodrinha, Isabel, aí veio o Pelé. Então assim, não é uma justificativa, porque eu fui, porque eu não fui, não é justificativa, é uma realidade dos fatos, e eu cuido exatamente para não ter queda emocional.